TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-SPERO4ZETO Avengers Endgame Esta review vai ser fodida Porque há tanta coisa que se passa neste filme E eu não vou dar spoilers nesta review Que mãezinha do céu Posso-vos dizer, é um filme muito bem feito Acting do caraças E pronto, é este gajo, já sabe-se curtir o vídeo Há muita coisa que eu não vou poder falar E acho que esta review vai ser das mais vagas que vou ter no canal No entanto, gente Este filme É um marco Nos filmes de super-heróis É incontornável Ou É inevitável Quem quer ver o filme vai perceber a referência E E Gente Estão absolutamente soberbo Com o acting Espetacular E E A história é Tão Mind-blowing Havia certas coisas Havia certas coisas Que realmente A fórmula A fórmula É This is the real deal Sabe? Eu por mim Eu até vos digo assim A partir de hoje Os Russell Brothers dirigiam todos os filmes da Marvel Eu não quero saber se só saiam por ano Fuck it Estes gajos não fazem filmes Estes gajos fazem história Olha meu É mesmo É incontornável Este filme É inevitável Uma pessoa não o ver E não Não achar que acabou de ver Acabou de ver História do cinema a ser feita Eu tenho muito noção Que este filme Quase que aposto Não vai ter nomeações de Oscar O que é Horrível Porque Se no Infinity War Eu já achava que o Josh Brolin merecia Porque o Thanos Pá É o padrinho Da Marvel É o Godfather Do MCU Neste filme Esqueçam Esqueçam É um filme em que ele é muito Muito mais Ausente É pá Mas Todas as outras personagens Têm Um brilho espetacular É um filme muito Com character development Muito mesmo E Guys Posso-vos dizer que O Hawkeye Tem finalmente O character development Que Eu pelo menos já queria há algum tempo É pá E mais do que nunca Quero imenso um filme sobre Budapeste Posso-vos dizer isso Posso-vos mesmo dizer isso Adorava que a Marvel fizesse isso Nem que fosse tipo Uma curta I don't know Something like Mas eu adorava ver isso Mesmo 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 E Guys É um filme que muda para sempre O MCU Mais ainda Do que o Infinity War Muito mais ainda Do que o Infinity War É um filme que Eu nem sei o que é que vos diga É qualquer coisa Do canaças mesmo Todos os atores Tiveram espetaculares Chris Evans Robert Downey Jr Chris Hemsworth Todos eles Tiveram Prestações As melhores Prestações Que já seriam neles Sem dúvida O pessoal vai Sair lá com os tomates Muito mirrados E muito dourados Porque vão subir com muita coisa Que vão ver naquele filme E Guys Não vos vou dizer absolutamente mais nada É um filme que nem preciso dizer Para irem ver Pelo amor de Deus Quem for fã Aliás Mesmo quem não gosta de filmes de super heróis O Infinity War e este Pá Jesus Este filme é tão grande Que faz o Infinity War Para ser mais pequeno É só para vocês perceberem A escala das coisas Eu sou o Frutas And I'm out And I'm out